Para o que você está fazendo e presta atenção nessa história que eu vou trazer agora. Vamos lá. É, para mim, a principal história de hoje. Um jovem que invade de madrugada o apartamento das meninas, de estudantes, e ataca os jovens enquanto todos dormiam. Pode colocar as fotos aqui, Edu, por favor. Aaron, ou Aaron, Aaron Dantas. Ele conhecia uma das vítimas, invade a residência e ataca todos que estavam lá dentro. Ele mata uma estudante, ele mata a Júlia Beatriz Garbossi Silva, de 23 anos, e ele mata o Daniel Takashi Suzuki. Daniel, 22 anos, jovem estudante, também foi morto. Mas ele entrou lá para matar uma menina que ele gosta. E o desfecho da história é impressionante, porque dois estudantes morreram. Uma jovem está no hospital. As vítimas estavam dormindo. Quando foram atacadas, o crime aconteceu na madrugada. Essa é a casa que foi invadida, que tem uns apartamentos, sobe por aqui. Esse rapaz de 23 anos, de cabelo comprido, ele já perseguia essa moça. Ele gostava dela. Ela nunca quis nada com ele. Só que, Otino, a moça que ele entrou para atacar sobreviveu? Sim. Quando ele invadiu o apartamento, ele atacou a amiga, ela foi morta. Depois ele atacou o namorado dessa moça, ele foi morto. E essa moça que sobreviveu, quando ela estava ferida, ela falou, poxa, salva a minha vida. Me leva para o hospital. E aí ele viu que a vida da moça estava nas mãos dele. E ele falou, então eu vou te salvar. A estudante universitária, Júlia Beatriz, de 23 anos, essa moça foi morta. O namorado da jovem que sobreviveu, o Daniel, de 22 anos, foi morto. A Júlia cursava ciências sociais na Universidade Estadual de Londrina, UEL. É uma das principais universidades do Brasil. E ela morava na casa onde o crime aconteceu. A jovem sobrevivente, que está no hospital agora, Ela estuda artes cênicas na mesma universidade. O Aaron, o Aaron, está preso. A polícia acredita que este rapaz era apaixonado pela jovem E que teria se irritado porque ela começou a namorar Daniel. E aí ele passou a perseguir a jovem. O que chama a atenção é que a jovem ferida suplicou pela vida E convenceu o Aaron a levá-la ao hospital. E ele aceitou levando a garota ferida como se fosse o namorado dela. Na unidade de saúde, ele mentiu. Ele disse que ele e a jovem eram namorados e que foram vítimas de um assalto. Mas, quando a estudante é levada pelos médicos e enfermeiros, A estudante conseguiu contar a verdade à equipe médica. E a polícia militar foi acionada. O suspeito foi preso e com ele encontraram uma faca e um canivete. Olha só, gente. Vou colocar a primeira imagem. Me dá a imagem da casa, essa imagem que a gente estava mostrando agora. Só para você tomar conhecimento. Essa é a casa que foi atacada. O jovem entrou para atacar os estudantes. Nessa casa. Nosso repórter está lá agora. Vou trazer uma reportagem. Agora eu vou mostrar o momento em que o Aaron foi preso. Ele estava no hospital como se ele estivesse esperando a moça se recuperar. Mas foi ele quem a atacou. Olha o momento em que ele vai preso. Foi levado para a polícia. Agora eu vou colocar o vídeo em que ele fica cara a cara com o delegado. Separa para mim, Edu. O momento em que ele fica cara a cara com o delegado. Duriel, põe na tela. Eu vou informar o senhor em dois direitos funcionários de bastante importância que o senhor tem. Um deles é o direito a se fazer acompanhado e advogado. Nesse momento que o senhor está acompanhado e advogado, o senhor tem que justificar esse silêncio da sua versão só em juízo. Isso não prejudicará. O senhor pode, querendo, da sua versão agora também. O senhor prefere ficar em silêncio ou prefere da sua versão responder a do senhor? Ele prefere ficar em silêncio. Bom, estão chegando detalhes agora do depoimento da moça que sobreviveu e está no hospital. Ela está falando com a polícia agora. Eu já vou para o local do acidente com o repórter, do ataque, local do ataque com o repórter. Mas coloca para mim, por favor, as imagens. Por que que esse homem ficou furioso, esse jovem ficou furioso? Porque a moça que ele gostava começou a namorar. Repare, as jovens estudantes estão chegando. São três moças. A moça que foi atacada está no hospital, a Júlia e uma outra amiga. Olha o momento que elas chegam. Estou com todas as imagens aqui. Aí, minutos depois, olha quem chega. Daniel, o namorado da moça. Olha lá. Tem uma movimentação. Chegou um amigo. Esse amigo vai embora. Horas depois. O pessoal estava lá, comendo, bebendo, batendo papo. Duas e vinte da manhã, olha quem chega. O Aaron, está com o cabelo preso. Esse é o agressor. Esse é o homem que vai atacar os jovens estudantes dentro da casa. Ele chegou duas e vinte. Ele pula o muro. Ele pula o muro e fica escondido. Ele pula o muro e fica escondido. Olha só. São imagens que chegam desse ataque violento. Olha só. Agora, quem está indo embora? Uma amiga. Quem ficou na casa? Júlia. Daniel e a namorada do Daniel, que é a moça que o Aaron quer atacar, mas que sobrevive. Olha só. Elas chegam felizes. E esse cara não conseguiu ver a felicidade da moça porque ela estava conhecendo um outro rapaz, namorando um outro rapaz. Eu tenho reportagem completa para você agora sobre o principal caso do dia. Balança. Vamos lá. As imagens revelam os últimos passos das vítimas e o assassino. 23 horas de sábado, Júlia Beatriz Garbossi, 23 anos, chega na casa, acompanhada de duas mulheres. 23 horas e 36 minutos, a câmera registra a chegada de Daniel Takashi Suzuki, de 22 anos. Meia-noite e 49. Uma pessoa que estava de moto entra no local. Quase uma hora depois, ela vai embora. Agora repare. 2 horas e 21 minutos. Já é madrugada de domingo. Esse é Aaron Dantas, apontado pela polícia como o autor das facadas. Ele fica um tempo ao lado do portão. A suspeita é que depois teria pulado o muro. 2 horas e 29 minutos, uma das mulheres vai embora. Uma vizinha disse que ouviu gritarias por volta das 3 e meia. É, eram umas 3 e meia, assim, aí um pouquinho assim. Aí eu escutei muitos litros de mulheres. Gritaram socorro e gritaram. Eu sei que era mais do que uma mulher gritaram. Desesperados. Era grito desesperado. Quase 6 horas da manhã, a mulher que seria o alvo do criminoso sai do local. Ele corre atrás. Ambos teriam ido até a UPA. Ela teria contado para as equipes médicas que teria sido vítima do atentado. Vídeos mostram o momento da prisão em flagrante. Todas as imagens foram gravadas aqui, em frente ao portão. A casa fica aos fundos do terreno. O caso já está sendo investigado pela delegacia de homicídios. O delegado ouviu a mulher que sobreviveu. Mas a motivação ainda é um grande mistério. Não, ela não teve nenhum raciocínio com ele. Eram amigos. Eram amigos. Mas não, nada de namoro. Esse homem que cometeu o crime, ele conhecia as outras vítimas? O Daniel e a Júlia? Ou ainda está sendo investigado? Isso está sendo verificado. Mas ele conhecia a vítima que sobreviveu. Já foram amigos e trabalharam juntos no mesmo local. Integrantes do NEAS, o Observatório de Feminicídios de Londrina, estão acompanhando de perto o caso. Familiares relataram que o assassino e a sobrevivente já trabalharam juntos. Mas nunca teriam tido um relacionamento amoroso. Tendo ou não existido algum vínculo amoroso e sexual entre eles, independe. O fato é que o autor tinha essa intenção. E foi por isso que Clarissa, na condição de ser mulher, foi tomada como vítima desse autor. Quando as equipes foram até a casa, Júlia e Daniel estavam mortos. Em depoimento, o homem permaneceu em silêncio. Não deu detalhes sobre o crime. A faca foi apreendida. A jovem que sobreviveu já recebeu alta médica. Chocados, amigos e familiares acompanharam o velório e sepultamento. Policiais realizaram novas buscas na casa. E objetos foram apreendidos. Olha, eu vou conversar ao vivo com o nosso repórter Wesley Lemos. Ele está em Londrina. Ele esteve na casa onde tudo aconteceu. E ele teve acesso em primeira mão aos detalhes do depoimento da sobrevivente. Mas, Wesley, antes de eu acionar você, eu gostaria de mostrar essa imagem para a gente se atentar aqui. Olha o momento em que a moça sai ferida. Ela está machucada. Ela levou facadas. E ele sai na sequência. Ela o convenceu a levá-la para o hospital. E ele aceitou. Ele que matou o namorado dela. Matou a melhor amiga com quem dividia o apartamento. E aí, ela falou para ele, poxa, me leva para o hospital. Quando ele achou que a vida dela estava nas mãos dele, ele falou, eu sou o dono da vida dela. Eu decido se ela vai viver ou não. E ele falou, você vai viver. Eu vou te levar para o hospital. E aí, ele foi para o hospital como se fosse um casal. Chega lá e inventa uma história de que a moça tinha sido assaltada. E depois, ela consegue contar a verdade. As enfermeiras, enfermeiros, médicos e médicas acionam a polícia e o cara é preso. Na sala de espera do hospital, como se ele estivesse esperando o amor da vida dele. Olha que história. Deixa eu falar com o Wesley aqui, o nosso repórter. Ao vivo, você teve acesso ao depoimento. O crime acontece por volta de 3 da manhã, 3, 4 da manhã. Só que eles só saem para o hospital às 6. Essa menina ficou em cárcere por duas horas com ele ali. Wesley, boa tarde para você. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral de São Paulo. Detalhe, Gotino. Nós tivemos acesso a esse depoimento, um trabalho de jornalismo investigativo. Inclusive, descobrimos detalhes do que ela disse à polícia civil. Essas duas horas que você disse, foram horas de terror para esta mulher. Ela teria sido amarrada por esse homem. Inclusive, também teria sido algemada. Não é uma algema comum, que é utilizada, por exemplo, por forças de segurança. Seria uma algema utilizada para fetiches. Ela teria sido algemada por esse homem. Depois, com muita conversa, ela insistiu e conseguiu convencê-lo que no hospital ela contaria a versão que teria sido assaltada. Eles pediram o motorista por aplicativo e foram até o hospital. Lá ela conseguiu, como você bem colocou, contar o que de fato teria acontecido e ele foi preso em flagrante. Outro detalhe que ela também divulgou à polícia civil é que eles nunca tiveram um relacionamento amoroso, porém já trabalharam juntos e esse homem teria nutrido um sentimento por esta mulher. Ele estaria perseguindo ela. Seria uma espécie de um stalker. Ou seja, ele teria criado redes sociais falsas, estaria monitorando os passos dessa mulher. Poucas horas antes dela ir para casa, ela teria publicado, inclusive, um story no Instagram com as amigas, um pouco tempo antes de chegar na residência. Como você bem colocou, três mulheres chegaram por volta das 11 horas, depois uma foi embora e no momento do crime ela estava com o Daniel. Ela disse que o Daniel é um dos seus melhores amigos. Eles estavam começando um relacionamento amoroso, ou seja, estavam começando o namoro. Quando esse homem entrou na casa, a primeira pessoa que ele atacou foi o Daniel, que estava dormindo ao lado desta jovem que sobreviveu. Ela percebeu que ele estava sendo atacado, ela acordou já com esse homem também atacando esta mulher e depois a Júlia, a outra jovem que morreu, teria ido ajudar a amiga e também foi esfaqueada. A Júlia infelizmente morreu, o Daniel também não resistiu aos ferimentos e a sobrevivente agora prestou depoimento à Polícia Civil, que trata esse caso inicialmente como um homicídio, um duplo homicídio. Mas claro, né, Gotino? Com o avanço das investigações, o caso também pode ser tratado como um feminicídio. É um caso que já tem repercussão nacional, chama muita atenção aqui em Londrina, a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, onde a Júlia estudava Ciências Sociais e inclusive suspendeu as aulas do curso em sinal de luto. Os amigos também lamentaram as mortes por meio das redes sociais. Gotino? Olha, eu vou pedir para colocar agora, obrigado Wesley pelas informações, o Wesley esteve na casa, teve acesso em primeira mão, com exclusividade para o Balanço Geral aqui, ao depoimento da vítima. Essa menina passou por momentos de terror. Esse Aaron, o Aaron, ele entra na casa para atacar esta moça. e ele sabe que tem três pessoas na casa. Ele ataca primeiro o rapaz, porque era o que poderia oferecer, na disposição física, mais resistência. Então, o rapaz está dormindo. Quando ele acorda, o Aaron já está em cima dele com uma arma, com uma faca. Depois, ele parte para cima desta menina que ele gostava, que ele chegou a trabalhar com ela. A Júlia, que foi morta, correu para salvar a amiga e, num movimento que ele fez, ele acabou atingindo essa garota que foi morta. A menina que ele queria atacar consegue convencê-lo. Fala, olha, me leva para o hospital, por favor. Isso é quatro horas, isso aconteceu às quatro horas da manhã. Seis horas, pode colocar as imagens aqui desde o começo, por favor, do circuito, para o Lombardi analisar as imagens. Os jovens estavam por uma confraternização. Sabe, vamos para a minha casa, vamos bater papo, a gente fica lá conversando. Então, olha só, pode encher a tela. Põe no começo essa imagem. Repare que as meninas chegam sorridentes, conversando, olha, num clima tranquilo, amistoso. Está tudo legal. 11 da noite. Daqui a pouco vai chegar mais gente. Tem gente que vai embora. Daqui a pouco chega o Daniel. E o Daniel, a impressão que eu tenho é que ele foi dormir na casa da namorada. Porque ele está dormindo quando ele é atacado. Olha o Daniel chegando. Mal sabia ele que eram as últimas horas da vida dele. Chegou essa pessoa também, que ficou um tempo depois e foi embora de moto. E depois, na madrugada, chega o Aaron. E aí ele pula o muro. Ele vem andando devagarzinho, ele está com o cabelo preso. Está com uma mochilinha onde ele carrega as armas. Aí ele força a porta, está fechado. Ele vai pular o muro. Aí ele vai passar novamente. O momento que ele vai passar novamente. E vai se esconder para pular. O que acontece depois? Uma amiga que estava na casa vai embora. Pega a bicicleta ali e vai embora. E aí que ele entra para atacar. Ele espera o pessoal dormir para atacar. Enquanto... Aí já é o momento que a moça sai ferida. E ele vai atrás para levá-la para o hospital. E ele chega para o hospital como se fosse um casal. E fica lá esperando como se ele estivesse esperando a namorada dele. Olha que loucura isso, Lombardi. E olha, com a chegada do carro de aplicativo, né? Para perceber que ele ficou observando a casa, observou o número de pessoas. Quando tinham três pessoas apenas na casa... Esperou dormir. Que ele entrou. Isso. E aí ele atacou. Agora, ele é muito frio, né? Porque ele, depois do que ele fez, ele matou duas pessoas. Ele liga para um carro de aplicativo e pede o carro de aplicativo. Leva a garota até o pronto-socorro. Chega lá achando que nada vai acontecer. Só que, inclusive, ele tem um ferimento na mão. Tem até um pano branco na mão. Não sei se é uma gás ou o que é. E aí a polícia chega. Quando a polícia chega avisada, ele está sentado esperando. Aí que ele é preso. Olha, vem cá. A qualquer momento, eu terei novas informações. Cláudia Ed, minha diretora, fala. Gotinor, nós estamos antenados com Londrina e a gente abre esse canal. Para mim, é o principal caso desta terça-feira.